Momento Dicas Mulher Você que valoriza sua saúde bucal e sabe a importância de ter um sorriso maravilhoso, precisa conhecer a Inovarp Reabilitação Oral. Dr. Vinícius, fala um pouco para nós sobre a Inovarp. Bom, aqui na Inovarp nós temos uma equipe especializada, utilizamos equipamentos modernos para poder atender os mais diversos problemas odontológicos. Dr. E quais os tipos de aparelhos utilizados? Bom, hoje nós temos vários tipos de aparelho. Tem um aparelho ligado, que são os aparelhos de borrachinha, existem os aparelhos autoligados, que dispensam o uso de borrachinha, e tem os alinhadores bucais, que são placas que levam o dente para a posição onde a gente quer. Qualquer que seja a sua necessidade para alcançar uma perfeita saúde bucal e um sorriso maravilhoso, você encontra a solução aqui na Inovarp Reabilitação Oral.